Olá, sejam muito bem-vindos a esse início de semana, segunda-feira aqui no Agenda Feminíssima e hoje eu estou abrindo o programa com o Marcos Monteiro, que é um fotógrafo, um artista que eu admiro demais, que eu acho que tem uma sensibilidade muito grande na hora de fazer suas fotos e elas que estão aqui agora no nosso cenário, não é? Nosso cenário é uma galerinha de arte. Que bom, né? Eu tenho muito orgulho de ter as minhas imagens no programa. Estou hiperfeliz. Eu sou o Marcos. Eu vou ter que dizer, vou ser obrigada a dizer que o pai do Pedro está rico, que está todo mundo com a Inés. Tu viu o pai do Pedro agora? Eu não sou o Marcos, eu sou o pai do Pedro. O pai do Pedro, daquele prodígio, porque o Pedro é um prodígio quando se fala em sapatos, bolsas, estom, não é? Sim, sim. E a gente se orgulha. Ah, eu tenho muita dúvida, sim. E de ter assim, eu sempre fui artista e ver no filho o reflexo da minha arte, eu posso dizer assim. Eu sou muito feliz, agradecido em função disso. Então, agora nós vamos parar de falar do Pedro e vamos falar do Marcos. Marcos, tens um olhar assim muito especial na hora que você vai fazer as suas fotos, não é? Me fala um pouquinho, presidente do trabalho. Essa exposição eu fiz na Assembleia Legislativa no ano passado e depois ela viajou algumas alianças francesas em Santa Catarina, foi para Recife, andou em São Paulo porque foi uma exposição patrocinada pela Embaixada da França e realizada pela Aliança Francesa. Então, foi um perigo, assim, muito intenso, eu preparei essas fotos que elas foram em homenagem ao Cartier-Bresson. O Cartier-Bresson, para os não entendidos, é tipo o Pelé da fotografia e ele é francês e ele só fazia foto sem preto e branco. Então, o Cartier-Bresson, ele retratava o exato momento, né? E essa exposição se chama o exato momento no instante, é pegar a pessoa naquele momento que a foto se constrói, que a cena acontece. Então, essa exposição me trouxe muito, muita alegria. Não, as fotos são lindas, assim, elas têm muita sensibilidade, né? E só faz fotos em preto e branco. Não, não. Eu participei agora, o mês passado, no Centro Agricultural da CE, é velhíssimo ali na Andrada, onde, até eu fiz uma reportagem aqui no programa, são fotos coloridas, né? Em função da música. E ficava, se chamava som à situação. Então, ficou muito lindo. Aqui, o cenário foi em Porto Alegre, foram feitos aqui, ou em 10 anos? Sim, a maioria em Porto Alegre, que eu gosto de retratar, a maioria são de São Carlos Comuns. Aqui é o Teatro Santo Pedro, aqui é a Praça da Matriz, aqui é a Rua da Praia. Então, eu busco, nos lugares comuns, mostrar o incomum, um olhar visto de cima ou de baixo, algo que transforme o nosso cotidiano em uma coisa mais bela. Ali é na Redenção, durante uma peça de teatro de rua, né? Aqui é no Brito da Redenção, esse rapaz segurando a chama do fogo. Aqui é na Praça da Matriz, que a estátua está fazendo um unicôno estátua, levantando vestido na outra estátua. Então, é uma brincadeira com olhar, né? Essa é que é minha pegada. Eu tento unir uma coisa simples, trazer, mostrar que todos os lugares são unidos. Com certeza. Aquela noiva ali... Sim. Aquela noiva, o quê dela é uma couve-flor, é uma noiva de teatro de rua, né? E, ao mesmo tempo, ela já está grávida. Então, essa foto eu gosto muito dela. E, do lado, temos o Luiz Fernando Rocha, que ele toca na banda do Fernando, Luiz Fernando Belíssimo. E ele me deixou fazer essa foto, né? Pode me distorcer. Como é que a gente pode ter uma foto com a nossa casa? Bom, pode entrar em contato comigo, né? Entrar no Face ou no Instagram, que as minhas obras estão lá. Eu estou preparando um site novo, mas eu quero fazer um site com lançamento, uma galeria. Então, eu estou preparando isso para o que vem. Agora, se alguém me desejar as fotos, entre em contato comigo, pelo fone que vai passar na tela. Está aqui no nosso GC, né? Isso. E aí, no Face e no Instagram estão as mais bonitas. Tá. E como uma última pergunta, Marcos, e se eu quiser, por exemplo, uma coleção especial, feita só para mim, com um tema especial, tem como ser feito? Nós sentamos e discutimos o tema que tu quer, o que mostra a parede, o que tu gosta, né? E aí, eu desenvolvo um trabalho na rede, eu vou atrás da tua imaginação. Não, eu acho isso rápido, porque hoje, cada vez mais, as pessoas querem ter coisas, a sua casa personalizada, autenticidade, a sua loja, às vezes até uma loja bacana, que quer ter um tema, trabalhar em cima daquilo. E tu tem um profissional da tua beleza fazendo esse trabalho, isso é o máximo. E essas imagens, Carlos, para a gente ter uma ideia, eu reproduzo elas até em dez vezes. Ah, que barato aí. Então, assim, as imagens são numeradas, elas têm um termo de autenticidade, né? Para dizer que é cópia e tudo mais, e eu assino as obras também. Então, a pessoa vai ter uma obra autenticada e assinada pelo autor, e numerada também. Maravilhoso. Que bom que a gente esteja aqui, ó, abrilhantando o nosso estúdio. O Marcos agora está conosco toda semana com essas fotos maravilhosas, aqui no nosso estúdio, para vocês também se deliciarem e entrem felizes para conhecer melhor o trabalho do Marcos. Marcos, muito, muito obrigada. Eu que agradeço o meu coração. Te ter aqui, entendeu? Obrigado. E o que era que agora a gente vai falar nele. Nós vamos querer fazer fotos sempre. Uma honra pra mim. Não saiam daí, que ainda tem muita coisa bacana aqui no programa. Hora do nosso top arquiteto, Carlos Lemos. E hoje vamos falar, é claro, não é? De Mostra Elite. É verdade. Pois é, super aplaudido o teu espaço, não é? Obrigado. O espaço que fez a diferença. Sim, tenho certeza que o trabalho todo que a gente executou foi muito bacana para nós, para os nossos parceiros, para os nossos visitantes, porque a gente trabalhou num conceito de sustentabilidade muito grande, desde a utilização dos containers, o aproveitamento deles, o próprio piso do container que a gente utilizou, a questão de aproveitamento da energia solar, com a captação de energia para para usar essa energia para a iluminação do espaço. Todos os revestimentos, muita coisa em pet, a gente está lançando dois tapetes recicláveis. Que bacana, hein? Um de sare reciclável e um de garrafa pet. Então, todo este conceito foi bem importante. Esses tapetes foram fabricados por quem? Os tapetes todos são da Império Persa e eu fui junto com o Pedran para a Índia. Ficou muito bacana e, junto a tudo isso, a gente quis fazer aquele, introduzir o tema do poliamor, que é a relação de cumplicidade, intimidade e confiança entre três ou mais pessoas, através da história da Princesa Laila, que eu contei da outra vez e que eu trouxe para representar não apenas uma questão de gênero, a gente não está falando de sexo, a gente não está falando do gênero das pessoas e, por isso, o ex, de ex-meson. Ex-meson. Mas, principalmente, para a gente trabalhar aquele conceito de cumplicidade que nós temos com os nossos parceiros, com os nossos fornecedores. A gente não tem só um parceiro, a gente tem vários. E nós precisamos ter essa cumplicidade, essa confiança com todos eles. E todos eles, juntos, nós somos quase 50 empresas trabalhando dentro. Tudo isso. Tudo isso. Não, olha o poder que ele tem. Nós conseguimos fazer toda a ex-meson. Foi muito especial. Pois é, e eu ouvi comentários de que tu está dentro do container, tu esquece que tu está num container, né? É verdade. Essa era a ideia. A gente queria mostrar que viver num container e, por isso, meu espaço é funcional. Ou seja, eu espero que ninguém faça número dois nos meus banheiros, mas... Tudo funciona. O espaço é funcional. Era justamente para a gente poder mostrar que viver num container é factível, é agradável, a gente não fica vendo uma superfície de lata. Muito pelo contrário. Sim, porque as pessoas têm essa ideia. Têm, claro. Hoje, nós estamos mais habituados a ver os containers como espaços comerciais. A gente tem vários modelos aqui na cidade. Sim. A utilização dos containers para residência, que já é bem conhecido em outros países, ainda é um pouco incipiente aqui. E eu queria mostrar que isso é bacana, que é viável, que a gente consegue resolver os problemas de climatização, de conforto ambiental, de conforto e sofisticação de uma maneira geral, justamente utilizando o container da maneira como ele é. Claro. Eu acho que, espero que quando vocês forem, e tu também... Com certeza. Estás assim convidada oficialmente, agora perante todos, eu quero levar a carne para lá, tu consigas ver, e ele, vocês também, que essa é uma opção bem viável, bem interessante. Tu acredita que isso possa vingar como moradia? Eu tenho certeza. Nós temos tido vários contatos, e eu só inaugurei faz cinco dias, que gostariam de ter residências, alguns empreendedores querem fazer urbanizações, loteamentos com containers, porque é uma solução mais econômica. Sem dúvida. Nós conseguimos reduzir até 40% do custo de uma moradia normal. A gente entrega um container em 90 dias. É muito rápido. Tudo adequado, preparado para uma licença. Que bacana, não é? Eu acho que essa é uma solução muito legal. Não, e ele veio para provar que é possível, e é possível tu viver muito bem dentro de um container, não é, Carlos? É verdade. A gente preparou, assim, diferentes soluções. É uma ambientação que tem todos os espaços de uma residência. Tem até closet. Tem closet, tem uma sala de banho, tem até uma adega em subsolo. Sério? Sério. É, assim, que está sendo o maior sucesso, porque é uma concepção de adega totalmente diferente. Que a gente pode construir não apenas num container, mas, por exemplo, em qualquer residência. Uma adega que a gente escava na terra. É muito bacana. Quantos containers você tem? Eu usei 12 containers. Doze. A gente construiu uma casa com 200 metros quadrados, com todos esses ambientes, sacada, tem deck. O deck é especial porque pôr do sol todo o Guaíba para nós. Não, o lugar é muito especial, não é, Carlos? O Clube de Regatas, que é uma de Amostra Elite, é um lugar sensacional. Eu tenho pena que nós não tenhamos tanta proximidade com o rio. Nós já fomos bloqueados pelo muro, a gente não faz grandes incentivos. Porto Alegre é uma cidade na beira de um rio lindo. Pois é. Por que a gente valoriza tanto isso quando vai para fora? Exato. Não é? E Porto Alegre tem esse espaço tão maravilhoso que não é explorado, não é? Eu não sei te dizer porque nós valorizamos tanto Porto Madeira. Quando a gente vai para a Argentina, para Buenos Aires, e aqui a gente bloqueia, eu acho que nós, de uma maneira geral, nós somos muito refratários às inovações, porque quando se começam a discutir aqueles planejamentos para a Orla do Guaíba, para todos os parques e as praças, a iniciativa privada, existe um ranço gigantesco naquela área. Um dos meus parceiros agora, que é a Ambientale, que fez toda uma parede verde, está trabalhando justamente naquela revitalização da orla que eles estão fazendo junto perto da usina. É um trabalho sensacional. A proposta é fazer um grande parque linear, interligando todas as áreas. E eles estão fazendo um trabalho sensacional e que as pessoas acabam não conhecendo, não valorizando. E é tão importante essa utilização do rio. Ali no GPA, a gente tem o rio, é nosso quintal. A gente sai e tem todas as visuais. É lindo a gente ver as duas pontes. Inclusive a ponte, pense não, a retrátil, está toda iluminada. Sim, tu vê Porto Alegre sobre um outro ângulo, não é? Muito bacana. E dá para ir de barata para a tua mostra também. Tempo, é pelos fundos. Diz uma coisa, Carlos. Eu quero que tu faça agora um balanço dessas tuas mostras, que tu sempre participa, sempre está presente em alguma mostra de decoração, na evolução do teu trabalho. Eu gosto muito de fazer mostras porque elas nos permitem apresentar diferentes segmentos dos nossos trabalhos. Nenhuma delas foi igual com uma outra. Em cada uma delas eu explorei um lado do nosso escritório. Então nós já fizemos espaços extremamente... Daí a gente, de fora, fica pensando assim, mas será que ele consegue se superar no próximo ano? E daí chega no próximo ano e é aquela surra de novo. Eu acho que isso é que faz a gente se movimentar e a gente ter realmente ganas de ir em frente e pesquisar coisas novas. Para mim, sempre essa é a melhor. E eu acho que eu já fiz vários espaços bonitos e cada um deles com uma característica que era importante eu explorar. A utilização dos cristais, a utilização de madeira, muita madeira. Essa eu queria mostrar que a gente viabiliza um espaço sustentável. Tudo lá é sustentável. Tudo lá é sustentável. Então, a gente se preocupou com cada um dos detalhes. Para que nós mostrássemos toda essa força dos nossos parceiros, dos meus parceiros, em criar um ambiente real, que é bonito, que é diferente, que tem aquelas características do meu trabalho. Eu adoro iluminação. Então a gente tem uma iluminação muito diferenciada. Tem revestimentos, tem um mobiliário sensacional, eletrodomésticos de primeira. Para que a gente contasse toda essa história do poliamor, da economia de energia, da sofisticação e da descontração que é o espaço. Eu acho que vocês têm que ir. Tu tens que ir. Depois tu me dizia se isso tudo que eu estou dizendo é verdade. Mas eu tenho certeza que é verdade, porque eu toda semana estou sentada aqui do lado dele. Conheço o trabalho do Carlos já há muitos anos e é visível, assim, essas transformações que vão acontecendo, tanto no trabalho do teu escritório, quanto no que tu fazes, não é, Carlos? Todo ano vocês se superam, né? Então a gente está honrada de estar aqui. Eu que estou honrada de estar aqui. Gente, assim, queremos convidar todo mundo para visitar a Mostra Elite, que fica ali no GPA, não é? No GPA. Como é que chega ali? Na rua João Moreira Maciel, no futuro 470. O mais fácil é pegar a Voluntários da Pátria, subir o viaduto antes de chegar no DC, virar à esquerda, junto do Pilar. E aí é sempre cruzar a viaduta com o CEPA e sempre pela direita. Vai dar de cara no GPA. Pois é, e quanto tempo tu acha que a gente tem que tirar para visitar a Mostra? Tu acha que vale a pena passar o dia para quem tem tempo ou não precisa? Não, eu acho que o ideal é nós visitarmos a Mostra no final do dia, porque a gente consegue ver os ambientes com uma iluminação suave, e depois uma iluminação mais intensa. Claro, daí a gente vê todo o potencial. Para ver todo o potencial e aproveitar o ponto só. Até que horas fica aberto? Até as 20 e 30 fica aberto. E lá nós temos café, um café muito bacana, um restaurante e uma brigadeiria. Ah não, agora tocou no meu ponto fraco. É um espaço só de brigadeiros, que é a Teca que fornece, que é maravilhoso. Viu? Ele tocou no meu ponto fraco. Então tu vai lá comer o brigadeiro, tomar uma taça de espumante e aproveitar aquele pôr de sol maravilhoso. É isso aí, gente. Hoje, então, falamos de Mostra Elite com o nosso arquiteto aqui, parceiro, Carlos Lemos. Mas semana que vem é claro que ele volta. E daí a gente vai dar outras dicas de decoração e de arquitetura para vocês. E daí a gente vai dar outras dicas. A hora da nossa consultora de beleza, de Eudora, a Ana, que hoje nos trouxe coisas para os cabelos. Trouxe. O que temos hoje, Ana? Hoje a gente tem o lançamento de uma nova linha de cabelos. Se age, é a linha de cabelos Eudora. A gente já conversou aqui sobre algumas linhas. Eu trouxe essa linha nova. Revela Cachos. A Eudora já tem Define Cachos. Importante dizer. O que que a Eudora fez? A linha Define Cachos vai seguir e vai continuar. Só que ela é mais limitada a realmente a cachos. Cachos mesmo. Dependendo do fio. O que que Eudora fez? Ela resolveu ampliar com esta linha e abriu. O que vai desde o cabelo afro ou daquele cacho. Você vai ver aquele fio bem pequenininho, coladinho. Que vai até o cabelo com a nossa outra moda. A Gisele, né? Que é cabelo do lado. Essa linha pega todos esses tipos de cabelo. Ou seja, cabelo cacho e cabelo de transição. Eu que sou uma crespa, confesso. Daí a gente tem um liso. Que é um liso. E eu vou no liso. Eu vou no liso. Bom, então vamos começar. Vamos falar uma dica sobre tudo que é uma cabelidade. Não sou cabelereira. Não é minha especialidade. Mas sabe de tudo. Mas é uma coisa que a gente tem que falar. Gente, o que que é bacana também a gente rapidamente fala. De hidratação, de nutrição e de reconstrução ou reestruturação. Que é a mesma coisa. Na verdade, assim, falando a do nosso corpo e dentro do corpo que eu sinto, né? É que a hidratação pega esse todo. Só que no cabelo a gente tem etapas. Que a gente tem que seguir. Se a gente precisa hidratar, é quando o cabelo está sem lindade, sem grito. Né? Isso. Aí a gente vai usar uma máscara. Que depois nós vamos falar aqui. Para poder repor esse tempo que a gente perdeu. E essa leveza, essa sua bicicleta. Essa suavidade. Aquele... Quando a gente tá com o cabelo assim... Sabe que quebra mesmo? Parece que quebra. Perde, no lado do fio. Aí você precisa de uma nutrição. Que também é uma hidratação. Só que é muito componente. Claro. Que é a produção dos lipídios, né? O que que ele retém a água no cabelo? São os lipídios. Então, a nutrição faz isso. E a reestruturação, ou reconstrução, é a mesma coisa. Na verdade, restaura o teu cabelo. Quando ele dá as arregladas, nos dois problemas. Aí a gente faz isso. Bom, eu tenho tanto para tri, quanto para reconstruir, quanto para hidratar. Na verdade, a hidratação em todas as fases. Uma coisa. O que que a gente faz primeiro? Lavar o cabelo com shampoo e condicionador. Dentro daqueles raltes, gente. Menos é mais. Condicionador nunca na raiz. Para o cabelo não ficar pesado. Eu gosto que é assim. Não, não. O que que é legal dessa? Tem um creme de pente. Aí que a partir de agora, todos os cremes de pente. Olha agora. Olha o tamanho. Por que que ele vem assim? Porque é para pessoas que tem caixa ou que estão em transição. Por exemplo. E se eu parar de fazer progressiva, ele quiser deixar que volte meu cabelo ondulado, encaixeado, cresça o bebê. Né? Todas as máscaras vão ter terno protetor por causa do secador. Ou, para quem é padrão, isso já tem. No caso do Bebelacar, se usou secador, permite pentear com terno protetor. Tá? Esse é o nosso. Esses são os produtos. Essa máscara hidratar. Pode hidratar duas vezes por semana. Principalmente quem tem caixa e quem está em transição ou tem cabelo ondulado. Depois disso, a gente tem uma gelatina, que é um colágeno. Que faz aquela ajuda na reestruturação, na reconstrução do fio. É transparente. Ou é uma gelatina. Ele está amacrado aqui. Não vou abrir. Que isso é um finalizador. Pode usar tanto com cabelo ondulado, como com cabelo sem químico. Se dá para pôr um pouquinho. Se tiver a flor, caixa não tiver muito legal, de uma medicina clínica lá, passa. Ele ajeita. Mas tem. Isso é só uma dica. Aí a gente vai para a máscara, né? Reconstrução. Porque faz, o que a gente pede. Quem tem cabelo cacheado. Quem está indo de liso para cacheado, né? E cabemos em transição. Que é uma máscara, que é essa máscara aqui. Que ela hidrata e, obviamente, não reconstrói o fio do cabelo. Porque cache, a gente tem aquele bem assim, pequenininho, e tem aquele fio do cabelo, né? O 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 fio do cabelo, né? Exatamente. Isso é que a dele se pediu. Não se pergunte. Que não se pergunte. Existe um líquido que tem, que é a base de óleo de cassol, de amortite, que é uma coisa importante, que a gente pode misturar. Isso aqui é um ponta-gotas? É um ponta-gotas. Pode abrir, né? Acho que é um só. Olha aqui. Um ponta-gotas. Pega um potinho separado, em casa. Por que que você estiver assim? Pega um pouquinho da máscara, marca com a mulher, assim, põe, pinga três ou quatro gotinhas, mistura bem. Põe o cabelo preto e peixe, sei lá, dez, quinze minutos, de cinco a dez minutos, com um ator, com um ator. É de ter um salão em casa, praticamente. É. Para fazer a manutenção de tudo. A gente nunca é despertado de um ator, né, gente? Mas, para fazer a manutenção. A gente não pode todos os dias. E, às vezes, nem toda semana. Então, tu acaba tendo opções, por exemplo, de tratar e construir. Reconstruir aqui, ó. Esse é o segredinho de misturar os dois. Isso dá para fazer tranquilamente. E, olha, o resultado fica muito bom. O que diz, que ninguém sabe ainda, na revista, ele aparece como... Está para ser lançado no próximo ciclo da crinia, só que veio antes, que é o D.E.F. Esse D.E.F. é o spray. Para quem? Já disse. Tá? Com transição. Tem cabelo cacheado. Ou ondulado. Ou meio, né? Assim que não é na igreja, nem isso. Ele tem uma trafinha aqui, ó. Segurança. A gente, olha aqui, ó. Ele é um sprayzinho. É. Para tu ajeitar. Está no final do dia. De estar com o cabelo que não... Já nem que está cacheado, quer cometer uma caída. Está muito fininho. Vai realmente estar usando. A gente está aqui najeita. Com ele úmido ou seco. Até... Vai em massa até com o secador, se precisar. E eles vão com o secador. Já que isso tinha semente, já com uma. Tudo de bom. Ou meio, ele é assim. Toda. Desumir. O cabelo pronto. É finalizador. Então, se a gente for este finalizador, este finalizador e esta massa de colágeno, que é uma gelatina, também é um finalizador. É para ajudar. São sete produtos, gente. Agora, são produtos para durar. Aí, tirando o shampoo e o condicionador, pode ser produto para oito meses. Agora, shampoo e o condicionador de dois, três meses. Ana, eu preciso abrir um parênteses e dizer assim, o quanto eu estou encantada com os produtos da Eudora. A Eudora, como todo mundo sabe, leva a assinatura do grupo Boticário. E eu tive a oportunidade de conhecer a Eudora através da Ana. E estou encantada com maquiagem, com tratamentos, com cremes. Ana, assim, ó, encantada mesmo. E as pessoas que me acompanham há muito tempo, sabem que se eu digo é porque eu estou. E eu estou adorando usar, adorando usar. É um depoimento que eu gostaria de te dar, porque realmente, assim, ó, não é uma propaganda enganosa, os produtos realmente são eficazes. Eu sou uma pessoa que eu tenho dermatite de contato. Então, não é qualquer produto que eu uso. E eu me adaptei super bem os produtos da Eudora. A maquiagem nem se fala. E eu queria dar esse depoimento para ti. Ah, eu acho que isso é importante. Isso é muito importante. E eu também, assim, que eu gosto de sinceridade. Tanto que eu sou uma cerveja. Eu não vendi sábado. Agora, tu fala, vou vestir depoimento na sexta-feira. Eu não vendi para uma cliente uma linha da blindagem, essa que deve ser uma celulagem. Mas eu não vou fazer do jeito que tu está dizendo a cada 10 dias de um, não. Eu não vou vender, porque tu vai usar o produto todos os dias, teu cabelo vai pesar, vai ficar uma plástica, emplastada, porque não vai mudar. E aí, tu vai dizer que o produto é ruim. E isso eu acho legal no trabalho da Ana, porque a Ana, além, ela não trabalha só com a venda. Ela te dá uma consultoria, ela te dá uma orientação de como tu usar o produto. E se tu segue à risca isso que ela diz, além do produto durar muito mais, tu vê o resultado que foi prometido. Tu vê o seguinte, direto, direitinho os passos, gente, realmente é eficaz. Por isso que esse sucesso, se age ali, está... E essa consultoria não tem custo nenhum, não é, né? Se você também quiser ter uma consultoria de beleza na sua casa, é só chamar a Ana. Vou construir e pronto, entrega. Pronto, entrega, gente. Não precisa ficar estressa. Não precisa ficar estressa, que isso vai receber. Olhando o corpo, diz, pô, tá, eu mostro na hora, escolho, entrega na aula. Aproveita, liga já, marca o seu horário, porque a Eudora tem pra todo mundo, pra todos os estilos, todos os tipos de pele, todos os tipos de cabelo, não é? É isso aí, obrigada por hoje, minha amiga. E até semana que vem. Até semana que vem. Hora de chegar aqui na Estofaria Venturini, pra dar aquela renovada na casa. Afinal, a Estofaria Venturini é a preferida dos arquitetos, dos decoradores, dos consumidores finais, não é, Jô? Sim. Primeiro, pela excelência de serviço. Ó, certo. Segundo, pelo grande comprometimento que eles têm. E qualidade. Pelo talento de vocês, não é? É, bastante. São craques no Capitoneia, no couro. Isso. E hoje nós vamos mostrar pra vocês esse sofá feijão. Maravilhoso. Que depois vai pegar a imagem desse tecido que nós mostramos na semana passada. E ele ficou maravilhoso, não é, Joyce? Aham. Gente, a Estofaria Venturini já está planejando um sofá super diferente pro nosso estúdio, lá em março, né, Joyce? Que vai ficar show. Também queremos mostrar pra vocês esse em couro. Esse aqui é um Elivira Chese Joyce. Isso. Também todo em caramelo, não é? Todo. É um sofá pra vida inteira. Pra vida inteira. E o toque desse couro, maravilhoso. Esse aqui é aquele, não é? É, aquele da semana passada. Que a gente só tinha a pele dele e se transformou nesse em sopação. É, ele é muito gostoso, muito gostoso. Um sofá super confortável pra ver TV. E ele ainda tem Chese. Quando nós temos, tem muita gente que diz assim, ah, não vale nem a pena trocar o tecido, vale a pena comprar um novo. Quando o estofado é de qualidade, gente, tu tem que trocar o tecido, porque tu não encontra mais estofados com tanta qualidade. Não encontra. Com a qualidade desses sofás que são, da madeira, principalmente a madeira do sofá. Toda essa base dele, aonde tem a percinta, a espuma de qualidade. Esse sofá não tem valor mesmo. E fora que a gente chega aqui a maior facilidade, porque já tem todos os tecidos, coros pra gente escolher. Não precisa ir atrás de um tecido, não é? Não precisa. E pra aquela pessoa que precisa de uma coisa já, também tem muita coisa pronta entrega. Bergers, Puffs, Estofaços, Banquetas. Chese. Chesterfield. Chesterfield é o que mais tem. Que é o clássico de quesquermo, não é? Aham. De todos os tamanhos, inclusive. Porque o pessoal, hoje em dia, quer muito um Chesterfield menor, né? Claro. De dois lugares, que não ocupe tanto espaço pra voltar naquele ambiente, onde ele fique bem confortável. E também há um modelo maravilhoso, que é o Chesterfield. Tem vários modelos maravilhosos e vários modelos do Chester. Isso. Porque dentro do Chester tem vários modelos. Tem vários modelos. Tem o Chanceler, tem o Chesterfield, tem bastante coisas diferentes. Ainda dá tempo de arrumar sua casa agora pra festa de final de ano, não é? Natal, ano novo chegando e a gente quer estar com a casa linda pra receber os parentes. A Estofaria Venturini fica aqui na Miguel Tostes. Entre a Casimiro de Abreu e a Vasco da Gama. Mas se você não puder vir até aqui, liga que a Joyce vai pra você. É isso, Joyce? Semana que vem a gente volta pra mostrar mais novidades daqui. E é direto aqui do Café da Lovit, que eu estou com a Laura Mostardeiro. Quem me disse que ainda não conhecia esse café? Não é, Laura? Não conheci. Achei muito barba. Muito legal, né, Laura? E nós estamos aqui pra falarmos de Laura Desapega RS. Laura, pra quem não assistiu os nossos programas anteriores, o que é o Laura Desapega RS? Bom, Laura Desapega RS é um trabalho que eu e minha equipe fazemos. Que a gente entra dentro de uma residência, de um apartamento, de uma casa. A gente vende tudo que tem dentro. Vende sofá, poltrona, mesa, caveira, bolsa, cortina, talher, geladeira, fogão, roupas, brinquedos. Enfim, tudo que tiver na casa, que for possível vender, a gente vende tudo, cara. Não, isso é bárbaro, gente. Imaginem quem vai mudar de cidade ou trocar de residência e quer comprar tudo novo. Ou, às vezes, os pais, já quando estão idosos, faleceram, ficou aquela casa ali com muitos objetos de um valor sentimental, mas a gente não tem aonde guardar. A gente chama a Laura Desapega, ela vai lá, faz uma avaliação do valor que é possível arrecadar naquele imóvel, naquela residência. E daí, depois dessa etapa, depois de tudo combinado com quem a gente nos contrata, a gente arruma toda a residência. Passa bem bonita para as pessoas terem vontade de comprar. Etiquetamos o preço em tudo, divulgamos, mandamos convite para os nossos clientes e depois é feito a vinda. Isso é bárbaro, é uma ideia bárbara. Por incrível que pareça, Laura, tem muita gente que nem sabia que existia esse tipo de serviço, não é? E o mais bacana, gente, é que a Laura não faz só em Porto Alegre. É Porto Alegre, grande Porto Alegre e interior, não é, Laura? E a gente é um alívio para quem precisa se desfazer de algumas coisas e também é muito bom para quem compra, porque vai comprar peças boas, peças às vezes são até antigas, não é, Laura? Antigas. Por um valor muito melhor do que compraria em um antiquário. Sim, enfim, tudo que tem em uma casa, às vezes coisas modernas, antigas, misturadas. Tudo que é possível vender a gente vende, o que tiver ali é vendido. O que tiver ali, você serve uma etiquetinha e é vendido. Desde panela, taieres, louças, cristais, lustre, cortina, tapete, cadeira, mesa, cama, colchão, roupas, brinquedos, coisas de computador, enfim, tudo que tiver, objetos de decoração. Laura me diz uma coisa, o Laura Desapega, ele funciona para vender tudo que tem, tudo de dentro de uma casa ou pode ser assim, coisas menores, por exemplo, eu preciso vender uma cristaleira? Certo. Pode ser também assim? O nosso trabalho principal é venda de tudo que tem dentro de uma casa, mas a gente também compra lotes. Às vezes eu não compro uma peça ou outra, até oriento a pessoa como ela pode vender, faço isso. Mas quando é um lote de mais itens sim, daí muitas vezes a gente compra. Não, e é bárbaro, gente. É bárbaro porque eu acho que a gente faz bons negócios, não é? Normalmente quando tu recebe aquela casa, os filhos recebem uma casa prontinha, tu acaba dando as coisas. Isso. E dá para pessoas que não vão dar valor e saem vendendo por nada. É, isso aconteceu comigo, né? Em 2014 eu estava fechando um ciclo de vida e abrindo outro e os meus filhos tinham ficado adultos e tinham saído de casa. E eu morava num apartamento grande e eu disse, enfim, não preciso desse espaço, vou para um menor. Claro. Muito bem. Quando eu me mudei, sobrou muita coisa. E daí eu pensei, o que eu vou fazer? Comecei a dar. Depois eu me dei conta que eu podia vender. Claro. Vendi para alguns vizinhos e daí eu criei o Laura Desapega. Mas era uma brincadeira comigo, Laura Desapega. Claro. Porque era difícil, né? Que bárbaro. Eu vi que eu não precisava daquilo. Daí nesse ciclo que continuou, eu fui fazer um pós em negócios digitais. Para ver como era esse mundo virtual. E ao mesmo tempo eu fui convidada para vender acervos de casas por um amigo. Que não deve ter sido coincidência, né? Claro. As coisas da vida. E daí eu fiz várias casas, fiz várias vendas, adquiri bastante experiência. E agora eu estou com o Laura Desapega, eu e minha equipe. Isso veio para facilitar a vida da gente. E o mais importante, gente, é que quem não conhece a Laura, nós aqui no programa, a gente gosta muito de colocar pessoas que a gente pode assinar embaixo pelo trabalho. A Laura é uma pessoa que eu conheço desde o Bom Conselho. A gente não diz nem quanto tempo. Não é, Laura? Isso é proibido. Mas é uma pessoa conhecida nossa, super querida, super séria. E eu acho que é um super negócio para quem chama, para quem compra, não é, Laura? Isso. A pessoa nos chama, a gente faz uma avaliação, não tem custo para fazer a avaliação, né? Então a primeira vez que eu te chamo é sem compromisso nenhum. Sem compromisso. Só para conversar. Para conversar. E se já for no próprio local, já posso fazer uma pré-avaliação. Dá para fazer uma avaliação do que é possível arrecadar ali dentro. Porque dentro das residências tem muita coisa para vender e tem muito valor ali dentro. É isso aí, Laura Desapega RS. Telefone, informações, tudo aqui no nosso GC. E na Laura vocês podem confiar, gente. Dá para ligar agora e chamar. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 te ama não é? me fala um pouquinho dos teus planners vamos lá os planners eles são organizadores de vida né é uma forma de tudo que precisa fazer é uma antiga agenda é uma antiga agenda mas ele é mais completo né ele tem mais itens aí aqui ele vai com marca página com adesivos quem não ama adesivo quem ama papelaria ama adesivo depois aqui vem os dados pessoais então ele vai desde os dados de saúde dados bancários ele é super completo tem os calendários segundo a minha filha ela carrega a vida exatamente é uma forma que tu tem ali de ver assim teu mês inteiro tua semana inteira né e eles são permanentes ali são nós estamos trabalhando com permanente para novembro a intenção é colocar dia 2018 também claro porque tem pessoas que gostam mais datados né então aqui deixa eu só mostrar que a visão como é que fica a visão mensal então ele dá tanto para começar a usar agora até o próximo ano porque coloca o dia da semana ele se encaixa automaticamente né aqui tem controle financeiro meus compromissos tudo bem explicadinho e a visão semanal todos os meses são assim só que daí cada um tem uma divisória linda preparando e a arte toda tua tudo criado por mim e eles são lindos gente é o mais bonito do corpo a gente não sabe nem dizer qual é o mais bonito e agora época de natal é uma sugestão muito legal para presente não é e a gente faz tanto a venda online quanto a venda em vazares então quem segue nossas redes sociais a gente sempre coloca lá a data do próximo vazar claro que daí a pessoa vai lá e consegue ver antes, tocar, mexer, virar, virar, isso é super importante esse aqui ó ele foi feito personalizado por uma cliente então vem o nomezinho comprando pelo site é só pedir qualquer um deles pode ser com o nome na frente ai que legal e olha como eles são lindos e a gente consegue organizar a vida aqui né sim todos com capa dura material de ótima qualidade todo pensado para ser incrível eu ia gostar de ganhar um desses não é até de se presentear não é cada um deles vem com uma mensagem sim nós temos várias coleções prontas né então deixa eu pegar aqui porque esse aqui faz parte dessa coleção e ainda tem blocos tem cadernos tudo que a gente pode usar dentro dessas coleções a pessoa pode escolher qualquer produto na loja a gente faz com a coleção os blocos são esses aqui sim os blocos também capa dura nasci para ser feliz de raposinha que está super em alta e aqui são as solinhas brancas para anotações gerais né são bárbaros e aqui também tem os livrinhos de receitas olha a graça e deixa eu mostrar vem com uma caderneta para fazer a lista de compras onde tu marca que já pegou deixa eu ver vamos mostrar ela deixa eu abrir aqui a pessoa olha ali já leva para o mercadinho já coloca o que pegou assim já vai com tudo esse é um brinde na verdade né claro olha que graça gente a cadernetinha combinando com o caderno de lista de compras e aqui ele vai um índice pra ficar mais fácil depois a pessoa achar e aí depois vem o padrão ó qual é a receita se é doce ou salgado tempo de preparo, rendimento ingredientes, modo de preparo, tudo certinho e eu sou daquelas assim que eu acho que tudo que a gente escreve a gente grava melhor eu também então tem que escrever eu também sou assim e os planners ajudam muito 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 porque tu tem a visão mensal tu pode deixar ele até aberto assim tu já sabe o que tu vai fazer naquele dia já tem tudo anotadinho ali bom e como é que a gente encontra então o teu produto é através das redes sociais isso nas redes sociais e nós temos o site da Aloha né www.alohartpapel que é onde tu pode escolher e comprar isso aí a gente tem as coleções que a pessoa vai comprar o planner por exemplo e me passar eu quero da coleção flamingos já pode colocar o quadrinho junto o bloquinho junto e pode botar com o nome na frente fica muito lindo e não tem época melhor pra gente ver um produto desses como final de ano que é onde a gente precisa presentear muitas pessoas queridas não é? exatamente e é um super presente uma excelente sugestão de presente porque ele vai permanecer com a pessoa o ano inteiro exatamente e até a gente tem recebido bastante contato de pessoas que estão se presenteando porque é tão gostoso antes de estudar pros outros exatamente porque ele é muito legal de ter ele é um organizador é uma ferramenta de organização diária mensal que tu tem ali a tua mão eu achei lindo o teu trabalho bárbaro e nós queremos deixar então aqui os contatos da Aline pra você adquirir pra você presentear porque afinal é de super bom gosto super bem feito e eu acho que sempre traz uma palavra de estímulo junto sim todos eles tem uma frase incrível assim a gente tem recebido muito retorno do quanto a frase tá atraindo sim toda dia que tu vai olhar e tu lê aquela frasezinha ela vai internalizando não é? Aline super obrigada pela tua presença aqui eu que agradeço e o parabéns pelo teu trabalho lindo de morrer tá? então quem quiser contatar a Aline ó telefone, contatos todos aqui no nosso GC você sabe onde é que eu estou? pois é eu estou aqui na Pedro Ivo esquina com a regente mais precisamente na Via Flores na Banca da Karina que eu falo pra vocês toda semana gente tem coisa que dê mais vida numa casa do que flores pois é e a Banca da Karina está aqui todos os dias aqui na esquina ela é super conhecida aqui na Bela Vista porque ela tem as flores mais lindas mais fresquinhas mais novinhas que a gente pode encontrar e eu sei que todo bairro busca flores aqui com a Karina tem condomínios que fazem assinaturas onde a Karina entrega toda semana e assim ó gente quinta, sexta-feira não tem coisa melhor do que a gente deixar a casa toda florida pro final de semana, não é? afinal flores numa casa é natureza é aconchego deixa a casa com cara de casa dá vida na casa e a Karina tem todas tem vários tipos de flores todas aquelas flores que a gente ama e ó Vila Vera chegou, né? vamos deixar a casa florida com vida direto aqui da Via Flores na Pedro Ives esquina com a Regente na Banca da Karina é uma banquinha bem na esquina e tem todas essas flores maravilhosas quem me conhece sabe que eu adoro grandes achados e aqui na Florencia e Gattua tem a Florence Mix que é um grande achado porque é uma loja que a gente entra e tem tudo que nós mulheres queremos eu estou aqui ó com essa turminha aqui que fez a Florence Mix existir e que traz coisas muito bacanas aqui pra dentro a Flora não é? a Flora que é os coros exóticos isso é na verdade quando a gente começou o projeto né Vila da Florence Mix nós fomos olhadas de joia mas claro que nós vamos trabalhar com joia aqui e daí o que é que nós vamos trabalhar né? por onde vamos começar? aí veio a ideia dos coros exóticos e aí fomos montando né? que a gente ama tem botas tem sapatos tem bolsas maravilhosas e a gente vai falar um pouquinho mais depois nós temos também a Alice Berta que tem as joias em prata que são maravilhosas não é Alice? obrigada tu é de Cavacoã não é? é eu sou de Ponta Alegre mas atualmente eu moro em Cavacoã eu tenho uma loja em Cavacoã onde eu tenho a Alice Berta joias e as mulheres me convidaram para entrar nesse mix desde junho que está super bacana né? está super bacana também temos a Cris a Cris que cuida da casa aqui não é Cris? sim as peças de casa são super diferenciadas é legal como presente para a gente se presentear também não é? e temos a Ziza também que comanda esse barco Ziza eu sou palpite em tudo a palpiteira que dói as marcas são das gurias né? as marcas e eu tive um ponto aqui né? eu já sou antiga aqui né? eu sou redondeza e esse ponto maravilhoso né? essa rua maravilhosa as nossas clientes queridas que estão entre todas e tudo começou com vocês duas não é? com a Ziza e a Flora vocês foram as mantoras isso esse espaço que é um espaço que tem quantas marcas aqui dentro? são... três marcas três marcas não é? com peças assim muito bacanas super bem escolhidas nós somos perfeitos pra falar né? é não mas eu posso falar de vocês eu posso falar de vocês eu acho que linda gente a ideia é sempre que a gente traga coisas diferentes a gente tá sempre buscando novidade a gente tá buscando novidade pra ter sempre peças diferentes pra mostrar pro nosso cliente não e é quase assim que um mini shoppingzinho exatamente a ideia é essa porque tu compra coisas muito bacanas num único espaço aqui tu pode comprar coisas pra ti coisas pra tua casa acessórios, presentes pode fazer a festa aqui dentro e a gente já é a segunda vez que eu venho aqui e a gente tem que ir em um ponto de encontro sim não é? as clientes adoram e a ideia como tu falou do shoppingzinho era bem essa não saia daqui sem essa coisa é quase que impossível é quase que impossível era essa a ideia exatamente essa e nenhum homem sai daqui sem sacolas porque a Marialec tem né copos de cerveja e tem vários... não e aqui é um excelente lugar assim ó pros homens comprarem os presentes de Natal das namoradas das esposas porque qualquer coisa que tem aqui agrada qualquer mulher não é? agrada e eu acho que a ideia era essa exatamente essa é gurias, como é que funciona aqui? como é que são os horários de vocês? de atendimento? a gente tá... nós estamos abertos das dez às dezenove horas até e agora manterão... é, quantos horários de verão a gente vai esquecer a gente tem um banco ali na rua então a gente senta no final de tarde ali fica conversando com todo mundo que passa com os cachorrinhos quando a gente veja todo mundo da noite oito da noite a gente vai estar aqui e no sábado como é que funciona né? no sábado até as quatro mas agora em dezembro a gente vai esticar também a gente vai esticar a gente sempre divulga nas nossas redes sociais o horário direitinho a loja fica localizada aqui bem no coração no Luís de Vento na Florencia e Gartu aqui é uma rua muito gostosa né? eu adoro essa zona acho que isso aqui é uma festa constante e é bem do ladinho da loja de fantasias então quando tu olha ali na rua tu não imagina o potencial que tem aqui dentro então tem que passar, tem que entrar e olhar o que é essa loja me fala um pouquinho mais fora tu trabalha com três marcas eu trabalho com três marcas a Bebeg que foi quem me deu a força que tem coisas lindas tem coisas lindas a Elisa Sanches né? também tem coisa linda que é uma querida que eu to começando a trabalhar com ela ela é a palpeira do feminino aliás eu conheci a Elisa pelo feminíssima sério? eles são os queridos né? foi pelo feminíssima e a Voi também que eu trabalho muito com bota mas essa linha de inverno da Voi mas que é super bacana também super bacana e eu to também com uma linha de roupas agora é tudo em forma ah que bacana é, to entrando com uma linha de roupas mas o legal é porque tanto as meninas da Bebeg quanto a Elisa as duas são de... a Elisa é de Novo Muro a Bebeg é de Caxias é então trazer essas marcas pra cá ter um ponto de beleza aqui é muito bacana é é elas adoram isso tanto com a Elisa como a Elisa então um ponto maravilhoso é elas gostam muito de desse fato né? com certeza de ter um ponto aqui e de estar associada a peças tão bacanas é como as da Alice Alice não é Alice Alice tu tem todos os acessórios mais maravilhosos a gente passou um olho assim rapidinho é e tem muita coisa linda não é? é o acessório faz toda a diferença também é a gente trabalha com os acessórios totalmente diferenciados a gente diz que a gente trabalha com a joia em prata elas tem o status de joia elas tem o status de joia tem uma presença marcante e Cris e tu finaliza uma casa linda não é? sim então tem peças pra presentes tem louça tem uma louça holandesa que a gente tá bebendo super bem que é maravilhosa é mas tem desde aquela caneca mais estilosa até uma louça mais chique não é? então eu quero convidar vocês pra vir aqui na Florence Mix que é uma loja muito diferenciada muito bacana vale a visita porque uma parceira maravilhosa aqui dentro é sim e outra coisa que sempre é importante divulgar nós somos parceiras do Educandário São João Batista ai que bacana e a gente tem uma caixa coletora de tampinhas ali na calçada pra tampinhas de refri de suco que uma vez por mês são entregues lá no Educandário por mim mesma então o pessoal aqui do Mãe de Vento por favor nos traga não precisa nos mobilizar né gente é muito importante pro Educandário com certeza gurias assim ó um super sucesso pra vocês obrigada porque as gurias que sim começaram eu estou muito feliz de estar aqui super honrada de estar aqui nossa porque a gente quando divulga um espaço bacana produtos bacanas eu acho que essa é a nossa lição dentro do programa né e vale super a pena gente vale super a pena todo mundo aqui na Florence Mix que fica na Florence Gartua entre a Mostardeiro e a 24 de outubro é isso ai não é gurias? do ladinho da loja de fantasias voltei comendo né tchau e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.